O Remo conseguiu a proeza de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Remo que em certo momento se estabilizou ali na competição, parecia que não ia mais correr risco de ser rebaixado. De fato, a prioridade para o Remo na temporada era permanecer na Série B e não conseguiu, concluiu o principal objetivo que era de fato ficar na Série B do Brasileiro depois de tanto tempo longe da competição. Conseguiu a proeza de ser rebaixado para a Série C. E agora vai ter que caminhar de novo para tentar um novo acesso para não ficar tanto tempo longe de novo da Série B do Brasileiro. Aí no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma lista que eu venho fazendo de vários times e vou trazer hoje do Remo de 11 reforços que eu acho que seriam bons para o Remo na Série C. Aí vamos lembrar, não vai ter ninguém espetacular aqui, porque o Remo está na Série C. Então não tem como contratar nenhum grande jogador. Então é pensando na realidade de Série C que eu fiz essa lista aqui. Eu te convido para que tu comente aqui embaixo também reforços que tu achariam bons para o Remo nessa realidade para conseguir subir para a Série B do Brasileiro. Acho que o Remo vai ser um dos favoritos pelo acesso. Então te convido a comentar aqui embaixo quem tu contrataria também para o Remo na Série C do Brasileiro. Eu sou o Dylan e essa é a minha lista de 11 reforços absurdos para o Remo na Série C. Bom, começando pelos goleiros. Eu acho que um goleiro vai precisar ser contratado. Eu contrataria um goleiro experiente, bom, seguro. Para o nível de Série C e que está no mercado, que eu acho interessante, é o Júlio César. Ex-Gremes, Fluminense, Botafogo. Recentemente surgiu informação que foi oferecida ao Vasco. Está com 35 anos de idade, livre no mercado. O último trabalho dele interessante foi no Fluminense, onde ele fez defesas importantes para o Fluminense numa temporada que brigava ali embaixo na tabela. E ele foi importante, aí foi para o Grêmio. Acabou não tendo espaço no Grêmio e atualmente está livre, está sem contrato. Dá para tentar a contratação do Júlio César. Bastante experiente, jogou no Paraná, jogou no Benfica, Benfica B. Então um cara bastante experiente, ficou muitos anos em Portugal. Seria um bom nome para o time do Remo. Os zagueiros, Ednei, da Ponte Preta. Jogador que subiu com o Cuiabá em 2020, barra 2021. 31 anos de idade, fez uma temporada de Série B, onde um time ficou no meio de tabela. Tem experiência em conseguir acessos, então acho que seria interessante. Outro zagueiro, Léo Santos, do Corinthians. Zagueiro de Seleção Brasileira Sub-20, Sub-17. O Timão está querendo emprestar o jogador. E o Remo, que é um time de tradição, bastante torcida, pode ser uma vitrina interessante. Vai disputar a Série C, mas ele vai passar por muita pressão e de repente para o desenvolvimento do jogador é interessante. Ele tem 23 anos de idade e deve ser emprestado pelo Corinthians. Então aí uma boa oportunidade de conseguir um empréstimo de um bom zagueiro. Outra possibilidade de empréstimo é o Guilherme Guedes, do Grêmio, lateral esquerdo, que sofreu com lesões nessa temporada. Mas é um lateral esquerdo que quando esteve bem fisicamente, chamou a atenção. O Grêmio caiu para a Série B. O Grêmio está reformulando o seu elenco. O Guilherme Guedes, até por conta de não conseguir entrar em fórum, não conseguir estar bem para jogar, ficou na lista de dispensados do Grêmio na reta final do Brasileiro. Mas ele tem um contrato. Dá para tentar um empréstimo. O Grêmio está mandando muita coisa. Daqui a pouco é possível e eu acho um bom lateral esquerdo. Ele bem fisicamente, para a Série C, eu acho que ele entrega um ótimo futebol. Lateral direito, G.D. Ilson, que estava no Confiança. Um cara que jogou a Série C pela Jacuipense, muito rodado. Um cara que jogou acho que mais de 16 times na sua carreira. Então bastante experiente, conhece esse tipo de competição muito bem. E é o tipo de jogador que o Remo vai precisar em 2022. Caras que conheçam a competição, que não vão se intimidar, que não vão se assustar com as viagens, com os adversários. O cara que conhece a Série C do Brasileiro. O G.D. Ilson, um cara que conhece muito bem, não só a Série C do Brasileiro. Volantes, que eu acho interessante. Lucas Cândido, da Ponte Preta. Jogador da base do Galo. Estava lá no Galo, campeão da Libertadores, que joga mundial. Um cara já bastante experiente, com 27 anos de idade. Teve uma passagem pelo Vitória razoavelmente ok na Série B do Brasileiro. Eu acho que o Lucas Cândido, pode dar como lateral também, tem um bom nível para a Série C. Ele tem sim um bom nível para a Série C e dá para tentar a contratação. Foi especulado até no Paissandu recentemente. Dá para tentar. Acho que seria um bom nome para a próxima temporada. O outro volante que eu acho interessante é o Juliano Fabro. Que esteve no Havaí nessa temporada. Tinha os direitos vinculados ao Internacional. Acabando o final de contrato dele. Dá para tentar a contratação. Não sei se ele fica no Havaí. Um volante que foi seleção brasileira de base também. Um volante com uma boa cita de jogo. Uma boa batida na bola. Bate e falta bem. Acho que para a Série C seria uma aposta super interessante. Um cara novo que é possível negociar. Meias. Guilherme Costa. Jogador da base do Vasco. Foi liberado antes do final da Série B do Brasileiro. O jogador passou muitos anos no Vasco. Nunca se firmou. Sempre passou por empréstimos. E até já disputou essas competições. Então também é um bom nome para a próxima temporada. O outro meio. Um cara mais experiente. Ricardinho. Que esteve no Botafogo. Não deve continuar. Foi pouco utilizado na Série B. Porém saíram notícias ao longo da Série B. Que ele foi um jogador que foi um dos líderes do Botafogo. Inclusive teve que dar. Foi um descanso de aval. Para a contratação do Anderson Moreira. Que se mostrou importante para o Botafogo. É um jogador histórico do Ceará. Que esteve em temporadas que evitou uma queda do Ceará para a Série C. Foi campeão da Copa do Nordeste com o Ceará. Tem muita experiência. Outro que está sendo especulado para jogar a Série C do ano que vem. Acho que seria um excelente nome. Qualidade técnica. Um camisa 10. Um estilo mais clássico. Entre aspas. Que para a Série C eu acho que tem um bom nível técnico. Atacantes. Wellington Ney. Wellington Ney que estava no Cruzeiro. Não renovou. Não vai ficar. Um jogador que surgiu muito bem no Fluminense. Foi para o Shakhtar. Um jogador que se imaginava que podia chegar na Seleção Brasileira. Mas não aconteceu. Aí voltou. Foi emprestado para o São Paulo. Até de Paranaense. Se eu não me engano. E agora ficou livre. E foi para o Cruzeiro. Não está conseguindo se firmar. Wellington Ney. Chegou a jogar no Fortaleza também. Não está muito ruim. Sofreu com lesões. Não conseguiu mais entregar. Principalmente na parte física. Daqui a pouco na Série C pode ser um lugar que ele se encontre. Então é uma aposta super interessante. E por último. Lucão. Lucão do Break. Que estava no Guarani na última temporada. Fez seis gols. Deu uma assistência na Série B do Brasileiro. O vídeo ainda não acertou uma renovação com o Guarani. É um bom centroavante. É um centroavante que cairia muito bem. Seria titular. Conseguiria fazer um bom trabalho no Remo para a próxima temporada. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Que todos os jogadores aqui são bons nomes para o Remo. Ou não são bons nomes para o Remo. Comenta aqui embaixo. Faça a tua lista. De quem tu acha que seria bom o Remo para a próxima temporada. E também pode criticar a minha. Não tem problema. Muito obrigado por ter cheio desse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.